Quero que você me conheça E o que eu não sou, você vai notar Me veja com clareza E saiba que pra sempre estarei lá Dentro de você, uma semente que plantamos Todo amanhecer, em todos os nossos planos Quando anoitecer, onde nos encontramos Volto a dizer, quero que você me conheça E o que eu não sou, você vai notar Me veja com clareza E saiba que pra sempre estarei lá Dentro de você, uma semente que plantamos Todo amanhecer, em todos os nossos planos Quando anoitecer, onde nos encontramos Juntos, até o amanhecer E assim eu quero, e assim espero E é bom saber que a semente que irá crescer Dentro de você, uma semente que plantamos Todo amanhecer, em todos os nossos planos Quando anoitecer, onde nos encontramos Foi bom? Foi bom E assim eu quero, e assim eu quero